Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais uma aula de pintura decorativa em MDF. Eu sou a Dani Adami, do Ateliê Madeirete, e na aula de hoje eu trouxe uma proposta, que é essa caixa de cápsulas de café. Super bonita, super fácil de fazer e muito fácil de vender. Eu vou ensinar vocês a trabalhar o esponjado aqui na tampa e a pintura em degradê utilizando o estêncil. Então, fiquem comigo até o fim desse vídeo. Já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e o YouTube poder informar vocês assim que eu postar uma coisa nova aqui. Tá bom, gente? Então, bora lá aprender! Então, temos aqui essa caixa em MDF para cápsulas de café, olha, ela tem essa parte recortada laser, essa é para doce gusto. Eu já tirei aqui as ferragens dela para facilitar a pintura. Essa caixa já está acelada com goma laca indiana também. Mas, se você não quiser, não tem obrigatoriedade de passar a goma laca indiana. Isso aí fica a critério de cada um. Você pode seguir direto para a pintura. Nós vamos iniciar dando um fundo branco na parte externa toda dessa caixa. Então, eu vou vir aqui com a tinta peça PVA fosca da Gliart. Eu vou retirar essa parte interna aqui e reservar. Venho com um rolinho de espuma, carrego meu rolinho e venho dando um fundo branco em toda a peça. Nesse momento, eu vou trabalhar só na parte externa da caixa. E aí 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 E aí, gente, peça pintada, uma de mão de branco por fora da caixa, certo? Agora nós vamos ver com a listinha 200, 320 da grid Brasil. Eu encaixei aqui nesse suporte manual e vou dar uma lixada em toda a peça. E aí Retiro o pó De ambas as partes Pronto, gente. O próximo passo é a gente pintar essa caixa nesse tom aqui, ó, areia. Então, da mesma forma que nós pintamos com a cor branca, né, pra dar fundo, nós vamos trabalhar com a cor areia aqui por cima. Prontinho, gente. Duas de mãos da tinta areia. Agora, antes da gente fazer a decoração da parte de fora, nós vamos trabalhar na pintura interna. O que que eu vou pintar aqui? Eu vou usar o gel envelhecedor na cor cerejeira. E vou trabalhar com um pincel de cedas, que é um pincelzinho assim, desses de cedas duras, de cabo amarelo. Colocar um pouquinho aqui na minha paleta. Umedeço o pincel na água e venho pegando o gel aqui. Nós vamos trabalhar só na pátia interna dele. Da caixa toda. E aí E aí E aí E aí E aí Aí, gente, olha. Olha, a parte das cápsulas, eu pintei só a parte de cima, porque ela vai ser colada, então, aqui atrás não precisa. Vou reservar. A parte de cima, olha, olha que cor linda esse gel. Pintadinho. E a parte de baixo, pra vocês verem, ó. E aí, eu vou deixar aqui, ó. E aí, eu vou deixar aqui, ó. E vou deixar aqui de lado. Vou voltar aqui com a minha tampa. Aqui na nossa tampa, eu vou fazer um esponjado. Nós vamos utilizar pra isso a esponja marinha. Que é essa esponjinha aqui. Ela tem que estar bem úmida. Eu vou deixá-la de molho ali na minha água. Enquanto isso, vou colocar aqui na minha paleta, esse tom aqui de camurça. Que é um tom um pouquinho mais escuro do que o nosso areia. Põe um pouco, não precisa ser muito. Deixa eu mostrar pra vocês. A esponja marinha, ela é durinha. Quando você umedece ela, ela fica molinha. Então, a gente vai tirar toda a água dela, certo? E a gente vem aqui, olha. Pegando um pouquinho dela, a gente vem dando batidinhas, olha. E nós vamos fazer batidinhos em toda a tampa, ó. Aleatórios, olha. Se você não tiver a esponja marinha, Você pode usar aquelas esponjinhas de banho, que são bem airadas, sabe? Aí vocês rasgam ela. Deixa ela toda despontadinha. Que ela vai fazer, basicamente, o mesmo efeito da esponja marinha, tá bom? Ainda quero alguns lugares um pouquinho mais escuros. Então, eu vou vir agora com a cor canela. Que é um pouquinho, um tom um pouquinho mais amarelado. Venho com a esponja. Carrego, vou dando batidinhas pra espalhar a tinta na esponja. E venho em alguns lugares agora. Não vai ser bastante, tá? Isso aqui é bem a gosto, tá, gente? Não tem uma regra certa. É bem livre. E a nossa tampa ficou assim, olha. Agora, eu vou aproveitar essa tinta que eu coloquei aqui, canela. E eu vou fazer essas beiradinhas aqui. Essas beiradinhas, a gente trabalha com o pincel de cerdas curtas. Eu gosto de trabalhar com o pincel assim, olha. Chato de cerdas curtas. Então, a gente, o meu pincel já tá úmido. Se o de vocês não tiverem, umedeçam ele primeiro. E a gente vem fazendo, olha, de dentro pra fora. Dei duas de mãos nas laterais aqui. A tampa, por enquanto, eu vou reservar aqui. E nós vamos trabalhar agora na decoração da parte de baixo. Aqui também, olha. Eu já deixei pronto o acabamento. Tá tudo certinho. Agora, nós vamos trabalhar nas laterais dessa caixa aqui. Eu vou usar aqui, esse stencil. Aqui, olha, da Etting Court. São muitos quadradinhos. Eu acho ele uma fofura. Eu vou deixar a numeração dele na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse em adquirir. Então, nós vamos posicionar esse stencil aqui, olha. E eu vou usar um pedaço de fita crepe, pra eu poder fixar o stencil e ele não sair do lugar. Então, eu posiciono aonde eu quero que fique os quadradinhos. E prendo com a fita crepe. Deixa eu ver se não vai ficar muito próximo aqui de vocês. Acho que não. Olha. Isso aqui. Certo? Nós vamos trabalhar aqui um degradê. Eu vou usar dois pincéis pituar, pra fazer isso. O pincel pituar, vocês sabem, não pode estar encharcado de água, certo? E nós vamos trabalhar com a tinta, que já tá aqui na paleta, caburça. Então, nós vamos pegar o nosso pincel e um pedaço de papel toalha, pra gente descarregar o excesso de tinta. Então, eu carrego ali na minha tinta, olha, a ponta do meu pincel. Venho aqui no papel, tiro o excesso. O excesso que faz vazar, então, é importantíssimo você tirar o excesso. E nós vamos pintar todo o stencil, olha. Movimentos circulares, mãozinha leve. Você segura aqui na ponta do pincel. Olha, vai ficar assim. Eu vou dar uma secadinha. E agora, gente, eu vou vir com o outro pincel pituar, e vou carregar na tinta canela, ó. Faço o mesmo processo. Descarrego. E vou vir agora, fazendo os quadradinhos da parte de baixo, mais ou menos até a metade. E a gente vai entrando um pouquinho aqui em cima, pra fazer o degradê. Então, olha, pra você ver, observem. Venho fazendo os quadrados da parte de baixo, ó. Faço duas fileiras. E aqui, na terceira, a gente vem fazendo com a mão bem leve, um leve degradê. Isso aqui, eu vou levantar pra vocês verem. Olha. Esse vai ser o nosso trabalho em volta da caixa toda. Olha, gente, como que ficou. A volta toda com esse stencil, olha, em degradê. Fica super bonito. Agora, tá faltando a gente fazer os acabamentos, né, gente? Nós vamos sombrear essa lateral aqui, olha, com a tinta canela. Eu vou usar um pincel chanfrado, que é esse pincel angular aqui. Venho, carrego a pontinha dele, ó. Trabalho. Pra lá e pra cá, ó. E nós vamos sombrear essa lateralzinha aqui, olha, dando continuidade na cor que a gente pintou aqui na beirada. Isso aqui, ó. Vai e volta. Tá vendo? Já vai dar um charme todo especial aqui, ó. Carrego de novo e é assim que a gente vai fazendo o sombreado. Carregando, lavando o pincel, carrega, ó. E isso aqui. E isso aqui. E isso aqui. Gente, olha a lateral com o sombreado, como já dá outra cara. Tá vendo? Agora, nós vamos ainda fazer mais uma coisa. Com esse pincel sujo, com a tinta canela mesmo, pode ser esse, vocês tiram o excesso. Nós vamos vir com a tinta mascavo, que é um tom acima, um tom mais escuro que o canela. E nós vamos fazer um esfumaçado nas quinas da nossa caixa. Pra dar uma envelhecida, uma queimada nas quinas. Então a gente vem assim, olha. Ó. Descarregou bem o pincel, aí a gente vem com a mão bem levinha, queimando as beiradas, ó. Descarregou bem o pincel, aí a gente vem com a mão bem levinha, queimando as beiradas. E a nossa caixa, se vocês quiserem, vocês podem fazer esse trabalho aqui do esponjado na parte de baixo também. Se vocês não quiserem, podem deixar no tom areia, não tem problema. Nós vamos então agora, com a caixa já praticamente pronta, ó. A parte interna, como ela foi pintada com gel envelhecedor, a gente não precisa envernizar. Então, nós vamos vir com essa parte aqui e já colar. Eu vou usar a cola branca pré-artesanato. Certo? A nossa parte de baixo tá praticamente pronta. Não precisa envernizar aqui, porque o gel envelhecedor, ele já é um finalizador. Agora, a parte de fora, a gente precisa envernizar, né, gente? Então, eu vou usar aqui o verniz acrílico brilhante. E esse verniz aqui da Gliatte, ele é um verniz que deixa um brilho bem acetinado, não fica uma coisa muito brilhosa, né? Então, é bem bonito. A gente vai aplicar com o rolinho de espuma limpo, e a gente vai envernizar essa peça aqui. Aí, nós vamos colocar um pouquinho desse verniz. Eu vou jogar aqui direto em cima, que eu já vou carregando o próprio rolinho com o verniz. Ó. Vendo? Carreguei o rolinho. E venho espalhando o verniz em cima da peça, ó. Aí, gente. Prontinha. Eu já montei, coloquei o fecho. Coloquei as dobradiças. Coloquei também aqui, pezinhos de metal, olha. Que são os embelezadores, né? E coloquei aqui umas bolinhas, ó. Umas meia-pérolas, né? Prateadas. E a nossa caixa ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos, pelas redes sociais, pra ajudar este canal a crescer. Então, até semana que vem. Se Deus quiser, com um novo projeto pra ensinar vocês. Grande beijo. E uma ótima semana. E uma ótima semana.